Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do PodWei, o podcast da Wei Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Eu sou o Rian, tenho o prazer de estar conduzindo aqui, junto com o Jorge Gorgel, aqui esse podcast para vocês. Bom, nesse podcast, o PodWei, em geral, a gente fala sobre saúde, bem-estar, alimentação, suplementação, prática de exercícios, e hoje temos um convidado especial que eu vou apresentar. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é professor de educação física, corredor, instrutor de luta, já lutou em eventos, competiu como atleta de bodybuilding na categoria Men's Physique, já foi modelo e continua a procurar desafios, como realizar pela primeira vez uma prova de triatlo aos 42 anos. Estamos com ele aqui, Daniel Agostinho. Seja bem-vindo, Daniel. Prazer, prazer enorme estar aqui com vocês, acompanho vocês desde o início, né? É, tem tempo, hein? Uma lojinha, é. O Jorge ficava lá ainda, lembra, Jorge? Sempre parava pra resenhar lá. É isso. Daniel foi um dos primeiros parceiros, né, o Jorge? Como profissional, né, de educação física, além de cliente e amigo também, de longa data. Verdade. E o prazer é nosso, Daniel, estar com você aqui. Jorge, se apresenta aí também. Falei você, mas se apresenta também. É, eu sou o Jorge, supervisor da rede Whey Suplementos. Como o Daniel falou aí, eu tô 10 anos aí junto com a Whey. E hoje aqui a estrela é o Daniel, que trouxemos aí como nosso convidado aí pra trazer mensagem bacana pra vocês. Vou procurar agregar o que eu puder aqui, ajudar aí. A gente faz uma resenha legal aí. Agora, só de mostrar o cara, 42 anos. Olha o porte físico do cara aí. Parece que tá tomando muito colágeno da Whey, né, Daniel? Fala a verdade. É só exercício mesmo e você vai contar um pouquinho de segredo de chegar em 42 com a forma física assim. Qualidade de vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Legal. Bom, ó, então, já pra introduzir um pouquinho que a gente vai falar hoje, falar de qualidade de vida, Daniel. Você que é professor de educação física, você tem alunos, você acompanha. Você também é instrutor, né, de luta. Sei que você já lutou bastante. Professor de Muay Thai e instrutor de boxe. O que que pra você, como profissional da área, o Jorge é nutricionista. Acredito que ele possa ter uma avaliação específica, muito voltada também pra área da nutrição. Eu tenho uma, talvez uma diferente. Mas pra você, professor e praticante de atividade física aí ao longo da sua trajetória inteira. O que que pra você é mais ou menos uma qualidade de vida? É chegar lá na terceira idade bem, tá, sabe, com shape legal ou não? É só ter saúde pra sair de casa sem ter alguém pra acompanhar. O que que você entende aí? Explica um pouquinho pra gente. É, você falou de tudo um pouco aqui, tá. Pra mim, qualidade de vida são dois fatores. Um, você não depender de medicamento. E chegar a uma velhice sem depender de outras pessoas. Então, hoje em dia, eu vejo que isso vem ficando, ao mesmo tempo que as pessoas estão mudando muito a sua chave em relação à qualidade de vida, que é o que? Você procurar ter uma alimentação mais saudável um pouco, procurar uma atividade física, uma noite de sono bem dormida, vamos dizer assim. Você beber a quantidade de água necessária. Isso é... Vem tudo englobado na qualidade de vida ali. Impacta? Impacta em algum momento ou é agora? Ou agora? Pra você ter uma velhice boa, nunca é tarde pra começar. Mas quanto antes você começar, melhor. Porque isso se torna o quê? Isso se torna uma rotina, né? Você não começa de hoje pra amanhã. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de corrida. Ah, Daniel, eu quero começar a correr, como é que eu faço, não sei o quê. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas legais. Mas você já não começa hoje, vou botar seu tênis e vai correr 10 quilômetros, né? Vai começar fazendo a caminhada, depois você acelera um pouquinho. Assim, eu acho que é todos os nossos hábitos. Pô, eu me alimento mal. Você não vai chegar... Tem pessoas que conseguem, mas você não vai conseguir chegar amanhã. Pô, já vou cortar o açúcar, não vou beber mais. Vou beber 3 litros de água. Tem gente que pra beber um copo de água é um sacrifício, entendeu? Então, por isso que eu falo, quanto antes você começar, mais fácil fica, né? O processo se torna mais fácil. Você vai ver que aquele açúcar já não faz tanta falta. Às vezes a cervejinha já não vai fazer tão falta. Eu sei que já trago polêmico aqui, porque é difícil, né? É difícil. Você fala isso, já dói aqui, dói o estômago, dói o... Mas tem gente que bebe durante a semana. Talvez você deixe, tipo assim, ah, vai socializar, vai no aniversário. Você toma sua cervejinha, faz o que você quiser. Mas é difícil você cortar certos hábitos. Dormir mal. Às vezes você vê hoje em dia com a questão de celular, televisão. Você fica ali, às vezes chega em casa cedo, se prepara pra dormir cedo. Aí você para pra ver um videozinho. Quando você vê, já deu uma hora da manhã e você tá acordado. O que você fez de 10 a uma hora? Ficou vendo um video que às vezes não te agregou em nada. Você vai dormir mais agitado, porque a tela do celular te traz uma agitação. Você vai ter uma noite de sono agitada. Às vezes tem que acordar às 5, 6 horas da manhã. Acorda mal. Acorda mal. Tem um dia mal. Já começa se alimentando mal. Pode ter certeza que quando você não tem uma noite de sono bem. Uma boa noite de sono. Cara, você vai acordar de manhã, vai comer qualquer coisa que tiver na sua frente. Um vai puxando o outro, né? Vai. Aí você já não tomou um café da manhã legal? Porra, o almoço já não vai ser a mesma coisa. E uma coisa vai trazendo a outra. Aí você já se alimentou mal? Vai ter um dia ruim. Aí você não vai ter um bom treino. Daniel, qual é a faixa etária de idade das pessoas que costumam buscar o seu serviço, que te pedem ajuda? É de diferentes idades ou pessoas que têm uma dor específica? Você falou de dormir aí. Tem gente que talvez na prática de atividade física pode melhorar a qualidade de sono. Quem são essas pessoas, na verdade? Pode não. Eu te garanto que vai melhorar. Entendeu? Eu te garanto que vai melhorar. Te garanto. Eu gosto muito de fazer, eu mesmo faço isso, tá, Jorge? Eu tenho uma folha lá em casa, 30 dias de produtividade. Isso é muito legal para quem está começando. Entendeu? Eu sempre falo isso. Cara, eu não tenho dinheiro para procurar uma assessoria, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Cara, imprime uma folha, 30 dias. Bota ali, 30 dias de produtividade. O que você vai fazer nesses 30 dias? Cara, para melhorar a sua vida. Pô, vou tomar dois litros de água por dia. Vou ter oito horas de sono um dia. Vou procurar ler cinco páginas de livro. Parece coisa boba, mas, por exemplo, vou cortar rapidinho o pensamento. Para mim, cara, é muito difícil ler. A leitura para mim sempre foi muito difícil. Começava a ler uma, duas páginas, já dava sono, parava. Eu acrescentei isso nos meus 30 dias de produtividade. Hoje em dia eu sinto falta se eu não ler. Entendeu? Hoje em dia eu consigo pegar ali e começar a ler direto e já estou conseguindo chegar em casa e abandonar o celular. Então, você vê o quanto que as coisas vão melhorando. Mas isso são o quê? Hábitos. Isso não vai ser do dia para o outro. Vai criando e seu corpo vai pedindo. Igual água, né? Exatamente. Me falaram uma vez que quanto mais você vai bebendo, mais seu corpo vai... O Jorge pode até falar de uma maneira mais apropriada. Mas quanto mais você bebe, mais água que seu corpo vai pedindo. E aí daqui a pouco vai ser algo natural que você nem está percebendo, mas você já está bebendo mais água do que antes. Exatamente. Que teve esse start. Mas deixa eu só concluir. Então, você pode colocar o que seria legal para você mudar seus hábitos. O que você quer melhorar? A noite de sono, uma leitura, beber água, fazer uma alimentação saudável, né? Cara, ah, não tem dinheiro para ir no nutricionista agora. Cara, regra. Você sabe que refrigerante faz mal. Pô, vou ficar um mês sem refrigerante. Você sabe que ficar comendo muito chocolate, muito doce, aqueles produtos que tem muito açúcar. Ah, isso faz mal. Cara, procura evitar. Bota um legume. Coloca assim, vou acrescentar uma fruta no meu dia. Qualquer fruta. Um morango, uma maçã. Faz isso. Faz isso durante 30 dias. E vou colocar 30 minutos de exercício diário. Pode ser uma caminhada. Uma caminhada que te deixa ofegante. Entendeu? Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que você crie hábitos saudáveis. Eu duvido. Bate uma foto. Você, de frente para o espelho. No primeiro dia. Você não vai reparar nada. Você vai mudar na mudança de hábito. Você vai reparar. No dia 30, você bate uma foto e compara uma com a outra. Eu duvido que você não vai ver uma diferença. E isso não vai te trazer uma motivação para você fazer por mais 30 dias. E trouxe benefícios também, né? Não só estéticos, físicos. Mas ela também não enxergue mais na parte da saúde dela também. Jorge, eu digo, isso é muito legal para quem é sedentário. Uma pessoa sedentária. Com a questão da pandemia, do home office, muitas pessoas começaram a ter problemas. Perda de massa muscular. Ficar em casa. Você começa a beber mais. Conheço casos de gente que começou a beber uma garrafa de vinho por dia. Em época de pandemia. Então, tipo assim, por mais que esteja voltando, esses hábitos negativos continuaram. E isso é ruim, entendeu? Porque aquilo que eu falei, te traz conforto. É maravilhoso tomar uma garrafinha de vinho todo dia. Prazer momentâneo, né? Pô, você comer aquele chocolate ali, pô, vai comer um quadradinho? Vai comer a barra. É açúcar, cara. Você está ingerindo aquilo ali. Você sabe a nutrição. Tu bota aquele açúcar ali, o corpo já... Isso traz aquele prazer. Mas por que não substituir isso pela atividade física? Que no final vai te dar o mesmo prazer. Tá entendendo? O hormônio que produz é o mesmo? Quando eu como um chocolate, aquela sensação é parecida com a sensação de acabar de fazer uma corrida, por exemplo? É diferente, né? Porque tem a sensação do prazer imediato, que é através da alimentação que você faz. Agora, o prazer da atividade física, ela é uma conquista de médio e longo prazo. Então, são fatores um pouco diferentes. Mas existe uma sensação, depois de dar uma corrida, daquela dopamina, você fica... Isso. Valeu a pena eu ter me esforçado? Perotonina, dopamina, enfim. É o que o doce também traz, entendeu? Mas, pra atividade física, o legal vai ser o pós mesmo que o cara vai sentir. No começo, ele vai querer fazer de tudo pra não dar continuidade. E aí, depois, sim, ele vai sentir a sensação de recompensa, né? O chocolate quer dar recompensa imediata. A atividade física, dá recompensa no final. Exatamente. E, por exemplo, o que você falou aí. Cara, ninguém começa correndo, tipo, que maravilha. Não dá. Eu corro já há anos e os dez primeiros minutos de corrida, pra mim, são desesperadores. Eu já começo assim, cara, por que eu inventei isso? Porque você começa até seu corpo engrenar ali, tipo, rodar, o sangue esquentando. Mas, depois, flui, cara. E você vai embora, entendeu? Você pega uma pessoa sedentária. Vamos adiantar aqui um pouquinho a conversa. Vamos falar assim. Porra, Daniel, dá uma dica aí. Pô, o cara é sedentário, nunca fez nada, mas está começando a querer fazer uma atividade física, né? Vamos botar. Como é que ele pode fazer? Pode começar a durar. Ah, uma pessoa saudável, é só botar um tênis e ir. Não tem mistério. Mas, sem correr, caminhar, faz progressão. É, uma pessoa sedentária. Vamos fazer um teste? Não precisa, esquece quilometragem, esquece pace, tá? O que a gente chama de pace é o cálculo de minuto por quilômetro, tá? O que a gente fala assim, vamos botar assim, a pessoa correu 5 km em 30 minutos. O pace de 6, você divide os quilômetros por minuto, né? Esquece isso agora, entendeu? Pega, bota seu tênis, pega sua garrafinha de água e vai. Entendeu? Faz uma caminhada que te deixa ofegante. Pô, Daniel, eu ando 5 minutinhos e já estou ofegante. Diminui um pouco, respira, mantém. Entendeu? Leva um relógio. Não precisa ser o relógio mais tecnológico, não. Que tenha um cronômetro. Entendeu? Daniel, todas essas dicas que vocês vão dando para as pessoas que contrataram o seu serviço, né? Como personal, você está falando algumas coisas aqui. É como se eu fosse um aluno seu e você estivesse me instruindo, certo? Não, isso aí eu falo para qualquer pessoa. Legal. Que vem me procurando. Falou para qualquer pessoa. Um aluno meu, eu vou fazer uns testes antes. Vou, porque tem aquilo. Tem o corredor, que só quer correr, com uma qualidade de vida. Tem níveis de corredor, tá? Tem o iniciante, tem o intermediário, tem o avançado, tem o elite. Eu estou falando isso para o iniciante. O cara que quer, tipo, está assistindo podcast aqui. Pô, legal, cara. Eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Entendeu? O que eu faço? Primeira coisa. Nunca espero amanhã. Amanhã nunca vai ser o melhor dia. Não, eu vou esperar segunda-feira, né? Todo mundo já escutou isso. Então, segunda-feira eu vou. Mas aí, segunda amanheceu chovendo. Porra, eu vou deixar para amanhã. Pô, mas aí já é terça-feira. Deixa para outra segunda. Quantas segundas-feiras você já deu um plano? Quantas segundas-feiras você deixou de fazer alguma coisa? Isso acontece com todo mundo, cara. Não é com um ou com outro, com todo mundo. Então, cara, por que que você, para melhorar a sua vida, você, para te trazer os benefícios que vai te levar, cara, uma velhice saudável, uma velhice boa, sem depender de remédio, o que que você vai esperar amanhã para fazer? Você pode começar hoje. Entendeu? O erro comum é esse. Esperar o amanhã. Outro. É se comparar com os outros. Hoje em dia, a gente tem muita informação no Instagram. Você olha ali, cara, todo mundo saradinho, correndo 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Você nunca viu uma pessoa fora de forma, né? Ou mais sedentária, postando um videozinho. Por que não? Até desanima você. Pô, caraca. Não, cara, mas é assim que você começa. Você começa assim. Entendeu? Começa o quê? Bota seu tênis e vai. Bota o que eu falei, 30 minutos diário. 30 minutos diário. Entendeu? Você vai botar seu tênis. Não é uma caminhada, deixa eu botar aqui. Que você vai para o trabalho caminhando. Você não chega no seu trabalho, né? Com a respiração ofegante. Você não chega. Você vai ouvindo o fonezinho, vai tranquilo. Você vai no mercado, você vai, tipo, tranquilo. Não chega ofegante lá. Não. Vamos fazer um planejamentozinho rápido aqui, para quem quer começar hoje. Quer começar a fazer? É sedentário? Saudável, tá? Porque se você tem algum problema, eu sempre falo. Cara, vai no médico, faz os exames necessários, né? Procura orientação. O médico falou, tá ok. Pode começar a fazer a sua caminhada. Então, vamos começar a partir daí. Mas se você é só sedentário, não tem nenhum problema de saúde, por enquanto. Vamos botar assim. Porque em algum momento o sedentarismo vai cobrar. Entendeu? Em algum momento, essa falta de alimentação regradinha, a conta vem. E faz o seguinte, pega um relógio, qualquer relógio que tenha um cronômetro, marca ali. Você vai fazer um minutinho, uma caminhada que te deixa ofegante. Depois, dois minutinhos, três minutos, uma caminhada que você vai voltar à respiração normal. Depois, mais um minuto que te deixa ofegante. Três minutinhos que te deixa normal. Fez? Beleza. Você vai sentir que você vai começar a se recuperar melhor. Entendeu? Aí você diminui a recuperação. Um minutinho forte. Dois minutinhos mais tranquilo. Um minutinho forte. Dois. Entendeu? Cara, isso vai te trazer... Daqui a pouco você vai inverter. Daqui a pouco você vai perceber que você vai estar fazendo três minutinhos mais forte. Um minutinho recuperou, tá bem. Vai fazer três minutinhos. E cara, o que você tem que botar na sua cabeça? Cara, vibra cada conquista dessa. No dia que você conseguir caminhar 30 segundos, 30 minutos direto. Tipo assim, ofegante, mas chegou bem no final. Cara, aquilo que a gente estava falando. A satisfação que você vai ter no final. Vibra com isso, cara. Entendeu? O progresso... Até colocar um progresso como uma meta. Isso ajuda o cara a ficar motivado a... Com certeza. A fazer cada vez mais, mais, mais. Com certeza. Bota. Cara, você... É o que eu te falei. Você vai fazendo essa progressão pequena. Que não é pequena. É pequena pra quem? É pequena pra quem corre 10, quem corre 5 quilômetros. Mas pro cara que tá começando, conseguir caminhar 30 minutos ofegante e chegar no final... Porra, tranquilo? Cara, a sensação que ele vai ter no final é maravilhosa. Entendeu? Então, é... Com que... Pô, cara, vibra. Caralho, caminhei. 30 minutos direto. Porra. É a conquista. É a conquista. Vibra com isso. Entendeu? Uma parada que você falou, né? Desculpa, eu vou rapidinho. Que às vezes desmotiva as pessoas. Um, eu já falei. Que é você se comparar com os outros. Entendeu? Dois, é você também querer criar metas que você não vai alcançar por enquanto. Se você é um cara sedentário, pô, conseguiu caminhar 30 minutos direto, ofegante, numa segunda-feira, pô, você não vai querer chegar no sábado e correr um quilômetro direto. Calma. Vai no seu tempo. Entendeu? Vai no seu tempo. Vai direitinho. Curte o processo. Curte a evolução do seu corpo. Vai fazendo acompanhamento. Vai batendo uma foto. Entendeu? Isso eu acho muito legal a pessoa ter. Sabe? Daniel, você deu várias dicas aí dentro da sua área. Você como especialista mesmo, né? Educador físico. Sim. E aí, eu, por exemplo, se eu for falar qualquer coisa relacionada à dica, eu vou falar sobre alimentação, sobre hábitos que a pessoa tem que ter. Vou falar sobre corrida, mas de forma bem rasa. Vou falar sobre caminhada de forma bem rasa. E aí, você colocou algumas metas estratégicas e técnicas para a pessoa estar fazendo, para ela não sentir tanto esse sacrifício. Achei muito legal isso. Sim. Porque na alimentação, nós fazemos dessa forma também, né? Vai devagarinho, vai fazendo assim, até você pegar o hábito de se alimentar bem. E aí, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Para você falar exatamente, defendendo a sua profissão aqui como personal trainer também, como que as pessoas, elas podem enxergar que jamais pensaram pela cabeça dela, passaram pela cabeça dela, pô, não preciso treinar com personal não. E eu, eu sei que precisa, tá? Sim. Mas eu queria te perguntar, cara, por que que o cara precisa treinar com personal, tá? Qual a diferença que ele vai ver? Que tipo de evolução ele vai ter? Eu já senti na pele que tipo de evolução eu tive, tá? Sim. E aí, por isso que eu estou te perguntando também. Show. Então, Jorge, o que que acontece? É, eu falei, eu dei esses exemplos, é uma questão de você estar dando uma caminhada e saindo do sedentarismo, tá? Mas a pessoa, quando começa a sentir essa evolução, ela vai querer correr. Ela vai querer algo a mais, tá? E você só correr vai te trazer com o tempo, se você não tiver um acompanhamento legal ali, pode te trazer uma lesão, entendeu? Por que? Porque, é, nós, nós somos assim, cara. Você começa a evoluir, você vai, é porque eu falei, é um erro comum das pessoas se desmotivarem por criar metas que não tem capacidade de alcançar ainda. Isso aí é o primeiro. Um profissional vai te ajudar em relação a isso. Entendeu? Eu de cara falo, calma, cara. Tu não vai correr um quilômetro amanhã. Calma. É você ter esse, esse feedback do teu treinador. Certo? É você fazer um treinamento específico. Daniel, agora eu quero começar, vamos botar uma meta, aquilo que a gente falou. A gente tem muita gente que funciona com meta, né? Eu tenho muito aluno que chega até mim e fala, pô, Daniel, eu tenho vontade de correr, vou fazer uma provinha de 10 quilômetros. Falei, você corre? Não. Falei, cara, vamos botar uma meta aqui para a gente correr o primeiro quilômetro. Aí depois a gente faz uma provinha de 5. Depois, sim, a gente vai pensar em 10. Entendeu? Mas essa mesma pessoa já tentou correr e não conseguiu. Justamente por não ter o acompanhamento. E vim me procurar, depois de, pô, Daniel, eu senti um pouco o quadril. Pô, eu tive uma facílite plantar, né? É, aquela inflamação no arco plantar ali. Então, o profissional, cara, ele vai te dar todo o suporte. Eu vou fazer o quê? Um treino de musculação. A gente, a musculação é muito importante, né? Para tudo. A musculação é muito importante para tudo. Não só para ficar forte, com cheio. Cara, tem um estudo, eu até estava vendo isso há pouco tempo. Se eu não me engano, foi na Coreia do Sul. Lá eles têm um plano de atividades físicas, de exercícios físicos. Vou botar assim, de exercício físico. Porque eles, na década de 70, eles perceberam o quê? As pessoas que viviam mais, melhor, e tinham menos gastos com saúde, eram que moravam no alto das colinas. Pô, interessante. Maneiro, né? Por quê? Você está sempre exercitando, principalmente as pernas. Entendeu? Para você ver o quanto que a musculação, a musculatura e a atividade física em si é importante para uma velhice saudável, né? Então, tipo assim, junto da corrida, lógico, você vai ter treino de mobilidade, treino de musculação específico, treino de deslocamento. Vai ter todos os tipos de treinamento, musculação. Você não vai deixar de fazer, entendeu? Eu achava que o meu primo tinha genética de panturrilha. Ele mora lá no alto do morro, mano. O cara tem uma panturrilha desse tamanho, mano. Forte pra caralho. Subindo, ajuda. Mas se não tiver a genética também, é difícil, né? É verdade. Mas é isso. Aí, Daniel, por que eu te fiz essa pergunta, né? Porque a questão da recompensa, que a gente está falando do pós-treino, e algumas vezes eu tive ali a oportunidade de treinar com o personal, né? E assim, tira a gente de uma zona de conforto também, mas de uma forma muito técnica, cara, vai que dá pra fazer mais. Não é pegando mais peso, mas é fazendo as execuções ali que ele fala, cara, vai até tanto. E na hora você fala assim, caraca, meu irmão, pô, tô bolado, não tô conseguindo levantar esse aqui, tá pesado, tá sacrificante e vai. E, cara, depois, tanto depois quanto no dia seguinte, é uma recompensa muito maior do que se eu estivesse treinando sozinho, sabe? Então, eu estou defendendo mesmo porque a instrução do personal ali na hora, né? Técnica de, pô, cara, você consegue. Eu me senti de uma forma muito mais recompensada, prazerosa mesmo. Na hora eu fiquei bolado. Pô, cara, o cara tá falando pra eu fazer mais, caralho. Sim, sim. E depois a sensação de prazer, cara. Como é que é isso? Os alunos chegam pra você e faz isso também. E falam, pô, Daniel, para, para. Todos. Como é que foi a zona? Eles vão ver depois aqui, eles vão falar, pô, Daniel, é fogo. Porque, cara, você não quer fazer esforço. É realidade, aquilo que a gente falou, você sair da zona de conforto é ruim, mas é o que te faz evoluir. Você sair da sua zona de conforto é o que te faz evoluir. Em tudo, tanto no profissional, quanto na parte física, entendeu? Eu falei mais específico da corrida, a questão de treinamento. Mas isso é pra toda a área de exercício físico. A musculação. Cara, é o que eu falo, dá pra fazer. A gente sabe que dá pra fazer, entendeu? E a gente sabe que se você estiver sozinho, você não vai fazer. Mas, pô, eu tô ali, ó, eu tô te ajudando aqui, né? Tem aquele famoso encosta na barra ali. Você vai fazer três, quatro, cinco, seis a mais do que o momento que você falou, Cara, eu não consigo mais fazer, eu vou falar, eu tô aqui te ajudando. Eu só tô encostando na barra. O cara vai fazer mais seis, sete. É aquilo que eu falo, nosso músculo não sabe contar. Ele entende a falha. Então, tem muita gente que não evolui por isso. Isso serve tanto pra musculação, quanto pra corrida, quanto qualquer esporte. Entendeu? Tipo assim, a diferença do profissional de educação física tá ali, é isso. Ele vai conseguir te levar à falha. Ele vai te levar. Às vezes você acha que chegou na falha, mas não chegou. Entendeu? Isso é bacana, né? Você acha que chegou. É diferente. Você vê, todos os meus alunos são assim, cara, eles sempre reclamam. Sempre reclamam. Falei, dá, cara. Vou te falar que às vezes eu boto pra fazer seis, sete a mais, oito ali, quanto for necessário. Você vê a musculatura trabalhando, você vê a expressão do aluno, tu fala, pô, fez fácil, né? Vou aumentar o peso. Aí o cara fala, não, o que é isso? Você fala, pô, já tá um tempão nessa carga. Mas é questão do profissional. Sim. Ele vai anotar a carga que você faz, quanto tempo você já tá ali, periodização de treino, se você tá descansando, o sono é muito importante, o descanso muscular. Às vezes você tá treinando sozinho, você tá fazendo um grupamento atrás do outro, seguido, não tem tempo da recuperação muscular. O nosso músculo desenvolve no descanso, né? E você tá ali forçando, 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 não tá conseguindo progredir. Por quê? Às vezes você tá treinando errado. Pô, mas eu tô com esse peso há um ano já, não consigo progredir. Mas você tá fazendo direito? Aí vem o profissional e fala, não, peraí, vamos dividir essa série melhor aqui. Você tá forçando muito isso. Aí você entra no overtrainer, às vezes, porque você não sabe o que tá fazendo e tenta acelerar o processo ali. Pô, tô precisando de bícipes, vamos olhar abraço todo dia. Pô, não é assim, né? Vamos ver aí, o que que tá errado, o que que tá falhando. E você que é da área na nutrição também sabe, né, Jô? Alimentação, cara. Alimentação é tudo também. Às vezes você não tá desenvolvendo, mas você tá se alimentando bem. Eu sempre deixo claro isso com meus alunos. O trabalho que eu tô fazendo com você aqui, cara, é a ponta do iceberg. O que você faz daqui pra baixo, que é o que vai fazer você desenvolver aqui, cara. Você tá se alimentando bem? Tá dormindo bem? Você tem um tempo de descanso? Tá entendendo? Porque isso conta. Porque é muito fácil, cara. Eu vou montar a série, vamos lá treinar, vamos. Porque, às vezes, você vê que o aluno não tá evoluindo. Você tá ali com ele, você vê que ele não tá evoluindo. Mas aí você vê, ó. Não faz a ingestão correta dos alimentos. Tem uma vida noturna. Tem uma vida noturna, tá saindo, aí chega cansado no treino. E você vê que realmente não rende o treino. Então é tudo um processo. É o que a gente tá falando dos hábitos saudáveis. Entendeu? Porra, você tá na alimentação, fazendo uma alimentação direitinha. Você vai malhar de outra... Pô, com outra disposição, sabe? Você vai malhar com outro ânimo, cara. Quando... Pô, fiquei um dia assim... Acontece comigo. Acredito que aconteça com outras pessoas. Pô, fiquei hoje sem malhar. Amanhã eu já acordo. Vai puxando o outro. Aí eu fiquei uma semana. Independente da situação, às vezes eu tô corrido no trabalho. Não é desculpa, mas... Cara, naquela semana eu não vou me alimentar direito. Parece que eu falei, já que eu tô chutando o balde, pô, depois eu volto e a gente vai adiando. Vai adiando, vai adiando. Um puxa o outro, a alimentação, o exercício físico, o rendimento. Exatamente. Quando veio, você já ficou refém de novo de hábitos ruins, né? Mãos hábitos ruins. Por isso que eu tô falando. Não saudáveis. Você criar hábitos não saudáveis é muito mais fácil, pô. Seu corpo, cara, ele não quer fazer exercício. Seu corpo, ele quer... Economizar energia. O ideal do seu corpo é economizar energia. Isso é dos nossos ancestrais. Entendeu? Pô, você quer economizar energia, você só vai gastar energia pra quê? Pra caçar, pra arrumar o que você tem que... Né? Isso aí, nossos ancestrais são assim. Então, cara, a gente traz essa carga aí. Não tem jeito. Então, pô, você chegar no sofá... Por que que eu brinco? Falei, cara, não senta no sofá. Você chegou em casa, sentou no sofá pra trocar de roupa... O sofá vai pesar um quilo aí no seu colo, né? Te engole, né? Te abraça. Ele te abraça, te acolhe, né? A geladeira aí com a cervejinha brilhante. Se tiver geladeira com display de cerveja, ele nem... Pô, eu deixo na sala ainda. Fica ali no cantinho. Melhor eu tapar, né, Daniel? Vou tapar, passar a tapar. Aquela quinta-feira, né? Que foi estressante, calorzão. Mas o outro, vantagem do personal. Pô, eu tô ali te esperando. E aí? Tô ali te esperando, pô. Às vezes a gente malha no prédio, é só descer, entendeu? É o que eu falei lá no início, eu falo. Se você não quiser, não adianta estar na melhor academia. Não adianta estar com o personal ali à sua disposição. Não adianta ter a melhor suplementação disponível na prateleira. Não adianta, cara, você ter as melhores roupas, a melhor luva, a melhor... Não adianta. Se você não quiser, nada vai acontecer. Entendeu? Se você não quiser, nada acontece. Então, por isso que eu falo. Pra você mudar seu estilo de vida, você criar hábitos saudáveis, primeira coisa, você tem que querer. Vou dar um exemplo. Comprou todas as ferramentas necessárias, né? O personal, a academia, o suplemento. Tudo. Botou a comida na geladeira, mas a mente não mudou, né? Às vezes tem gente até que faz as quentinhas, né? Deixa tudo empilhadinho no congelador. Tá lá três meses. Três meses. Aí pede uma pizza. Aí pede uma pizza. Eu pude uma pizza hoje. Ou então faz dois dias, né? Faz dois dias regradinho. Porra, mereço, né? Vou tomar uma cerveja. Acontece, cara. Mas aí você não tá se permitindo a criar hábito, né? Você não tá se permitindo. Você não quer. Tem muita gente que deixa também pra chegar ao ponto de você, caralho, preciso mudar. Quando você toma uma chamada do médico. E por incrível que pareça, cara, eu já tive aluno que chegou, tomou a fala, olha só, você quer melhorar? Vai caminhar 30 minutos. Pô, você mora de frente pra praia? Vai caminhar todo dia 30 minutinhos. Pô, doutor, me passa um remédio aí pra controlar que é melhor. Aí você vê uma pessoa, 50 anos, aquilo que eu falei, tomando quatro remédios de manhã, toma cinco remédios antes de dormir, entendeu? Pô, antidepressivo, anti isso, anti aquilo. Pô, pra você dormir melhor, pra ajustar seu sono, pra ajustar sua alimentação, pra ajustar, pô, tudo. E aí? Você podendo evitar isso com a caminhada, com exercício, com a musculação. Eu tô falando muito da caminhada e da corrida porque é algo que... É prático, é fácil. E esse cara que ele faz uso de medicamento com 50 anos, 55, enfim, a sua grande maioria tá tendo a consciência de que não quer ser visto mais como idoso, né? Então é muito importante que ela tenha essa consciência de que, sem se comparar, mas que as pessoas estão buscando a longevidade e a saudabilidade a longo prazo, né? Sim. Quer uma água, Jorge? Tô de boca. Valeu um pouco, ué. Não, até vou... Eu não sabia que o Daniel era coach, não, hein? Ele tá... Pô, tá bonito, hein? Pô, tô de coach aqui quase, né? Tô de coach aqui quase, né? A galera, pô, anima, anima. A galera sai daqui fazendo exercício. Eu já tô chateado que hoje eu não fui na academia de manhã. Mas é isso que eu ia falar, já. Quando você cria o hábito, quando você tá começando, quando você começa a ver um resultado, você se sente mal quando você não faz. Aí você já começou a virar sua chavinha. Entendeu? Mas aí o que acontece? Porra, aí tu largou a mão a semana. Cara, por que que você... Ah, vacilei hoje. Amanhã você volta ao normal. Caraca, teve um almoço da empresa hoje na churrascaria. Mas tu vai ficar lá só no legumezinho? Cara, come. Come o que você quiser. Mas no lanche da tarde já volta pra dieta. Na janta já volta, hein? Entendeu? Mas você sente que as pessoas hoje, na sua profissão, que você já tá há anos aí no mercado, né? 40 a mais, 50 a mais, é o que nós sentimos nas nossas lojas, sabe? Tem se conscientizado mais de buscar atividade física, de buscar saúde? Como é que você tem visto essa procura de uma maneira geral? Cara, hoje em dia, é só você olhar nas academias. Você tem visto dois públicos lá que parece que estão dominando. Que é a molecada de 15 anos e a galera mais velha. Entendeu? Você vê que são dois públicos que estão ali, ó. Lógico, você vê aquela garotada de 15 anos. Que a gente brinca aí, né? Que faz besteira pra caramba. Tem um monte de meme aí fazendo, né? E a galera mais velha, cara. Super consciente, treinando direitinho, fazendo. Né? Você vê lá, buscando um suplemento lá. A galera mais velha por quê? Você tem uma alimentação direitinha, regrada. Cara, você vai evitar de tomar remédio. Né? Você vai ter aquilo que eu falei, da velhice melhor. Né? Eu fiquei impressionado que o outro dia, é admirado mesmo. Aquilo me deu uma sensação muito de satisfação e felicidade. Que é o que eu gostaria que meus pais fizessem também, né? Eu era por volta de umas 10 e pouca da noite. Tia de semana. Tava lá quase encerrando a academia, né? Quase fechando. Aí eu fui pra um andar da academia e fui lá fazer abdominal. Aí quando eu olho pra cima, cara, na minha volta toda, sem brincadeira. Devia ter uns 7. Umas 7 pessoas e 60 a mais, cara. Eu fiquei feliz, admirado, porque há uns 5 anos atrás não era esse cenário, sabe? E ter visto essa quantidade de pessoas 60 a mais fazendo atividade física, se cuidando. Eu falei, cara, que coisa legal. As pessoas estão se conscientizando bastante que a atividade física faz bem pra saúde delas. Exatamente, eu acho. E hoje em dia tem muitos estudos. Inclusive tem um estudo. Não vou lembrar direitinho onde eu li. Mas que fizeram que pacientes que entram na UTI com a massa muscular definida, tem muito mais chance de se recuperar. Se recupera muito melhor. Isso não é só pra gente novo, isso é pra todas as idades, cara. Entendeu? A musculatura, tipo, melhora em tudo, cara. O seu corpo. Tudo. Tudo. Então, é... E é o que eu falo, nunca é tarde pra começar. Porra, meu pai já tem 70 anos. Começa devagar, porra. Começa devagar. Vai fazendo ali. Procura um profissional, né? Pô, você nunca treinou. Você não tem consciência corporal. Você vai querer começar sozinho. Não, cara. Primeira coisa. Procura a liberação do médico. Mais idoso. Vai no médico. Pô, doutor, quero começar a fazer uma atividade física. Vai fazer os exames, tudo direitinho, né? Vai fazer um teste de desforço. Cara, e começa. Entendeu? A caminhada. Ninguém vai te proibir de caminhar, cara. A caminhada, ninguém vai te proibir. Ninguém vai falar, você não pode caminhar, não. É isso aqui. Porra, a caminhada você pode. A partir dali, de uma corrida, de uma musculação. Procura um profissional que vai te acompanhar. Vai acertar a sua pisada. Vai fazer os treinos necessários pra você ter uma base, pra você correr bem. Entendeu? Mas a gente já tá falando do iniciante pro intermediário. Mas o cara que é sedentário, que nunca começou, nunca fez. Cara, bota seu tenizinho e vai caminhar, cara. Faz o que eu te falei. A gente fala muito dos benefícios físicos, né? Que a gente vê no corpo, reagindo. Mas principalmente pro cognitivo, pro mental. O quanto que o exercício físico influencia na saúde mental, né? Sim, sim. Esse mesmo estudo, cara, fala em relação à musculação com a demência, cara. Entendeu? O quanto que ajuda. Então você vê, cara. O nosso corpo... Eu te falei mais uma vez. O nosso corpo é uma máquina, cara. É uma máquina super inteligente. Entendeu? Porra, você para todo mês pra fazer a manutenção do carro. Você se preocupa se ele não tá balanceado. Se você tá botando combustível direitinho. E se o óleo tá ali. Porra, anda um dia sem óleo no motor. Já é. Bota um dia. Você bota no mesmo posto. Um dia você bota num posto de gasolina adulterada. Porra, você cuida tão bem do seu carro, de um bem assim. Por que você não vai cuidar do seu bem principal, que é o seu corpo, cara? É o principal. Cara, é o seu bem principal. Sabe? Porra, a gente tá aqui pra isso. E o que a gente mais tem é recurso. A gente aqui, cara. Tem essa orla maravilhosa. Porra, pega a bicicletinha. Vamos fazer uma mudançazinha de hábito. Você vai o quê? Você vai de carro pro trabalho? Tu mora aqui? Pega a bikezinha, cara. Vai de bike. Vai andando. Bota o fonezinho. Vai caminhando. Ah, mas eu não tenho tempo. É o que eu falei. Tempo a gente nunca vai ter. Você nunca vai ter tempo. Nunca vai ter o dia certo. Sempre vai ter um empecilho. Aí você vai viver com isso até quando? Até o médico falar, olha só. Passar esses três remédios aqui pra você conseguir viver mais um tempo aí, cara. Aí quando você enxergar que seu tempo realmente lá no final já tá curto. Ih, mas o tempo todo eu tava pensando que eu não tinha tempo de fazer um exercício físico. Exatamente. Agora, por não ter feito meu tempo em curto no final de dia. Dependendo, você vai ser obrigado a achar tempo. Pô, você não consegue tirar meia horinha do seu dia em casa? Tem aluno que eu vou em casa, cara. Eu passo ali, eu levo uns elásticos, faço uns trabalhinhos. Quarenta minutinhos em casa. Pô, como é que não consegue? Daniel, eu sei que você já flutuou, eu queria que você falasse pra galera. Flutuou em diversos tipos de atividades físicas diferentes ao longo da sua jornada, né? Sim, sim. Então eu queria que você contasse um pouco pra galera, além da corrida, em que outro tipo de atividade você também já se envolveu. Que tipo de experiência que você tem, que você pode estar compartilhando. E eu acho bem legal. Assim, a quantidade de coisas que você fez ao longo da sua jornada e que você viveu na prática, né? E chegou até ao momento de competir também. Fala pra gente. Cara, então, cara, tudo começou comigo foi no Muay Thai. Pra falar a verdade, eu comecei com um boxe inglês. Fiz um mês. Um mês não, fiz uns seis meses, um ano mais ou menos. E depois eu migrei pro Muay Thai. Porra, ali, cara. Faça até hoje aí. Se encontrou ali, se apaixonou. Cara, sempre gostei. Inclusive, eu encontrei a corrida na época que eu lutava, que eu tinha que baixar peso. Foi quando eu comecei a correr, né? Mas, é... O Muay Thai, pra mim, cara, até hoje é a base ali da minha vida em tudo, entendeu? Temos profissional que fez eu chegar onde eu tô hoje. Desde o início, na época que eu lutava. E aquilo que eu falo, os sacrifícios que você faz pra chegar onde você quer. Entendeu? Pô, na época, é... Vou botar aí, cara. Uns 15 anos atrás. Era por aí, cara. Uns 20 anos. Eu acho que eu já treino mais ou menos isso. Meu mestre, eu e o Egas, na época, ele tava começando a dar aula também. Então, você vê quantos anos tem isso. É... Então... Cara, eu já vivenciei o Muay Thai. Foi o Muay Thai que te levou pra esse lado de se tornar um profissional da área da educação física? Ou foi entre os outros esportes que você ia falar? Foi, cara, a paixão pelo esporte. Eu sempre gostei do esporte. Né? Eu sempre tive o Muay Thai ali, mas aí eu sempre buscava outra coisa. A corrida, né? Eu sempre tentava fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei da natação. Né? Na própria faculdade, eu fiz parte de um tempo da equipe de natação, na faculdade. É... A coisa que eu nunca fui muito fã é bola. Nunca fui bom também, né? É, tá explicado. Nunca fui muito bom com bola. Mas os esportes que eu sempre adiquei foi o Muay Thai, cara, natação, corrida, ciclismo. Sempre gostei de pedalar. Nunca tive bicicleta. É o que eu falo, não espera o momento, não espera você ter as ferramentas. Se você tem como fazer, faça. Minha bicicletinha velhinha ali, cara, eu saio pra pedalar, eu adoro. É algo que me faz pensar. Eu boto o fonezinho, vou curtindo o som. Né? Daniel, você acabou se especializando em diferentes áreas na educação física pra proporcionar ali o seu serviço como personal. E aí muita gente associa que personal é só personal de musculação. Só que você é personal de musculação, de luta, pelo menos é o que eu te acompanho. E também de corrida. Cara, como é que você faz pra dividir esse tempo? E principalmente, né, até pra uma mensagem pra outros profissionais que estão começando ou que falam assim, cara, não tem tempo pra poder pegar mais alunos de personal. Como é que você consegue se dividir em três áreas diferentes pra poder dar aula pra essa galera? É, cara, tem que se planejar. Não dá. A gente chega num ponto, às vezes, que você tem que tirar o tempo pra você e o tempo profissional. É o que eu falo. Teve uma época também que eu tava aluno, 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 aluno. E eu comecei a perceber que eu tava me deixando de lado. Acordava cinco da manhã pra dar aula, ia dormir dez, onze horas. Cinco, dez, onze. Ficava nessa pegada, acelerado, de academia a academia, prédio em prédio, praia. E, cara, eu parei um momento e falei, cara, tá errado isso. Tá errado isso. Tá, porra. Eu tenho que me cuidar, pô. Eu tô cuidando de todo mundo. Eu tô ajudando as pessoas e eu tô abrindo mão de mim. E acabava que eu não me alimentava bem, deixava de fazer refeição. Então, você começa a ver aí, pô, já não tava tendo uma boa noite de sono, dormia agitado, dormia preocupado com o dia seguinte, ficava ansioso, né? Aí, cara, o que eu aconselho é o seguinte, cara, você tem que conciliar. Independente de você fazer dez tarefas, vinte tarefas. Tira sempre um momento pra você. Você tendo um momento pra você treinar, pra você fazer o seu treino. Eu conheço muito amigo, tem muito amigo meu que fala assim, pô, o aluno desmarcou hoje. Vou aproveitar pra fazer um treininho. Pô, tô aqui na academia e o meu aluno desmarcou, vou fazer um treininho. Você pode, deve escutar muito isso também. É, já, já. Mas, cara, isso é atípico. A intenção é você não deixar teu aluno faltar, cara. Até você tá falhando, talvez, como profissional, né? É, cara. Não, mas acontece imprevistos. Acontece imprevistos. Às vezes o aluno ficou agarrado no trânsito, não conseguiu chegar. Sei lá, teve uma enfermidadezinha, acordou bem, indisposto, né? Acaba acontecendo. Mas o ideal não é que não. O ideal é você dar todas as aulas que você tá proposto a dar ali. Mas, independente disso, você tira como um tempo extra. Mas você tem que ter o tempo pra você ali. Na verdade, então, você reduziu essa jornada toda que você tinha. Você continua, tá nas três áreas, né? Vou dizer três áreas. Sim, sim. Personal, musculação, luta e correr. Só que você diminuiu um pouco essa intensidade, né? Pra cuidar de você, lógico. Sim. Porque não é difícil, tá, Jair? Não é difícil. É só você organizar seus horários. Tá? Falar que não é difícil é complicado também. É complicado porque eu sei. É difícil. Mas, a partir do momento que você coloca isso como uma obrigação de se cuidar, você não pode ver isso como dificuldade. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu tenho que ter duas horinhas pra mim ali, num dia. Talvez não uns cinco dias na semana. Mas, pelo menos, umas três vezes na semana ali eu tenho que ter meu tempo ali pra eu poder fazer a minha atividade, me cuidar de uma certa forma. Se precisar ir no médico pra fazer uns exames, você tem que ter isso, né? E, cara, eu procuro muito isso. Eu tive que abrir mão de alguns alunos, né? Às vezes vem alguns alunos procurando. Infelizmente, falam, cara, tô cheio agora. Porque, cara, é aquilo, a gente quer sempre mais, né? Mas nem sempre mais é, tipo assim, mais é mais. Vamos botar assim, muito mais trabalho, talvez seja menos saúde. Entendeu? Não que a gente não precise. Não tô esnobando aqui, esmanjando, tipo assim, pô, tô abrindo mão de aluno. Tipo assim, pô, tô com a agenda cheia. Não, cara, mas o que você quer pra tua vida? Coloca na balança, né? Não, é totalmente compreensível a sua mensagem, né? Sabe? Não, porque às vezes tem pessoa que vai escutar, vai falar assim, pô, tá tirando onda, tá cheio de aluno. Tipo assim, abrindo mão de aluno. Eu não vejo com esse ponto de vista. Ah, se você for marcar uma consulta, por exemplo, eu marquei uma consulta no começo de janeiro, só vou ser atendido em fevereiro, porque a agenda tá cheia. Existe um limite de horário pra aquele profissional me atender. Exatamente. É até às 18 da noite. Então, a nutrição também. Você vai marcar com o nutricionista, a agenda é pra daqui a dois meses também. Não é porque tá tirando onda, tá cheia. Não, cara, a agenda tá comprometida. Ele poderia atender até às 10 horas da noite? Poderia atender às 10 horas da noite? Ele conseguiria me atender antes. Mas, pô, será que vai fazer bem pra saúde dele? Mas cadê o lazer dele? A que custo? É isso que eu tô falando. A que custo? Sabe? Basicamente é isso. Você falou tudo. A que custo? Então, às vezes é melhor você abrir mão ali de dois alunos, e você vai dar aula muito melhor. Porque, cara, é o que eu falei. Uma coisa leva a outra. Atividade física te dá prazer. Atividade física te deixa melhor. Você fica mais disposto, entendeu? Cara, cria uma rotina. Acorda às 5 da manhã, toma ali seu copinho d'água, bebe um cafezinho, sai pra fazer a atividade. Faz. Já mata de manhã. Chega em casa, toma um banho, aí você toma seu café da manhã e sai pra trabalhar. Teu dia é diferente. Porra, é isso. Você vai ver que seu dia vai render muito mais. Seu dia vai ser muito melhor. Você já vai chegar no trabalho diferente. Você vai chegar mais disposto. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você acorda cansado, aí toma um banho, chega no trabalho cabisbaixo, cansado, aí vai começar a produzir depois. Cara, começa a fazer isso. Tenta fazer isso. Até nesse dia. Pô, esse dia eu tô cansado. Cara, vai. Força pra você ir que você vai ver se não vai mudar o teu dia. Quando você fizer esses 30 dias que eu te falei de planejamento, 30 dias de produtividade, você vai se forçar. Você vai se forçar. Entendeu? Se força aí. Você faz um script pra galera? Faz um script de 30 dias ali de disciplina? Não, isso eu faço pra mim e eu passo pros meus alunos. Entendeu? Falo, pô, olha só, você tá comigo? Vamos melhorar isso aqui? Como é que tá se alimentando? Pô, tá buscando acompanhamento? A maioria deles hoje em dia, os meus alunos já buscam acompanhamento. Essa anamnese é muito importante, né? Pra qualquer área, quando se trata de saúde, né? Você tem que saber o histórico do cara, saber um pouco dele, pra justamente fazer um direcionamento. Sim, exatamente. Pra não pecar ali no caminho. Exatamente. Exatamente. Porque é o que eu te falei, cara. O trabalho que nós de personal fazemos ali é a ponta do iceberg. Você, como nutrição, sabe. Não adianta você treinar todo dia direitinho e se alimentar mal. Entendeu? Você não vai estar ingerindo ali como é que seu corpo vai se recuperar bem. Né? Tipo, tem que ter o descanso, tem que ter tudo direitinho. É tudo planejado. A gente falando um pouquinho mais de performance. Tem que ser tudo planejado. Os grupamentos que você vai treinar, que tipo de treino você vai fazer. Como é que você vai se alimentar. Vai ter a noite de sono. Porque às vezes um personal, você, cara, infelizmente é amigo aí que eu vejo. Dá aula até 11, 11 e meia. No dia seguinte tá acordando 4 e meia da manhã pra dar aula. Sabe? Atrapalha o sono. Você atrapalha o seu ritmo de vida ali. Porque você vai acordar no dia seguinte. Cara, você começa a semana assim. Vai chegar na quarta-feira, você tá morto. Você tá, porra. Vai aguentar o quê? Semblante, você já viu? Você viu o semblante, cara. E isso você passa pro seu aluno. Cara, 6 horas da manhã eu tô assim, vambora, vambora. Porque, cara, o aluno me paga ali. Pra tá 6 horas da manhã ali, pra quê? Pra motivar ele. Pra motivar ele. Aí, porra, eu chego lá, fico encostado, sento, cabisbaixo. Não vai. Porra, eu tenho que chegar ali, cara. Então eu já chego, ligo o som, bota a playlist aí. Vambora, vai, faz, não sei o quê. Vambora. E tem que ser nesse ritmo com todo mundo, cara. Tem que ser nesse ritmo de 6 da manhã até a última aula de 10 horas. Porque o cara tá te pagando pra isso. Você não pode chegar ali, porra, mais desanimado que o cara. Porque às vezes o cara tá no dia estressante dele. Às vezes o cara não teve a noite boa de sono. Chega desanimado. Entendeu? Então você tem que tá ali, cara. Vamos puxar o cara. Puxa a pessoa pra você, entendeu? E isso é importante, cara. Então é importante você ter o tempo pra você. Você tem que ter o tempo pra você. Pra você poder transbordar isso. Porque se você trabalha de 6 da manhã a 11 da noite, de segunda a sexta, sem parar, parando só pra fazer uma refeição ali, porra, você falar, cara, é só se o cara for uma máquina, né? Difícil. Ô, Daniel, o Rian te conhece desde garoto aí também, né? Você carregou ele no colo. Já, já. Carregou ele no colo. E, cara... Já só veio de muita enrascada. Sempre foi gigante, né? A gente se protegia nele. Você falou algumas modalidades aqui que você fez ao longo da sua vida, que você pratica até hoje, né? O Rian te conhece bem, contou pra gente aqui nos bastidores aqui uma outra modalidade que você pratica. Não vou deixar o Rian falar aqui. Qual é a modalidade que... Não vou puxar que ele fique envergonhado. Mas tem uma que eu acho legal falar, Daniel, que você sempre foi atrelado também à academia, né? Sim, sim. E você competiu no bodybuilding, né? Como atleta, mente physique. Foi, foi. Como é que foi? Do nada surgiu isso. Até o Fabinho. O Fabinho é um convidado. O Fabinho da Gold vai vir aqui em algum momento pra conversar com o Jorge, com a gente. O Fabinho foi responsável pela minha apresentação, minha preparação toda. Como é que de onde surgiu essa ideia, cara? Porque é um esporte, não totalmente diferente, mas talvez sejam objetivos, até formas de preparação diferentes de uma corrida como hoje você faz em triatlo. E como é que foi essa história? Eu conto que eu acho interessante. É, como eu falei, eu adoro esporte, né? Todo tipo de esporte. E, cara, eu gosto muito de estar experimentando em mim experiências pra estar até passando com meus alunos. Pra ter justamente essa conversa. Pô, Daniel, você já, pô, vi que você fez, participou lá de fisiculturismo e tal. Como é que é? É bom você vivenciar aquilo, né? Você vivencia aquilo ali, tipo, a corrida. Pô, Daniel, como é que é? Tipo, é legal você vivenciar os esportes pra você poder dar, tipo, assunto legal pros seus alunos. E eu, cara, bateu essa ideia. Eu falei, cara, eu vou participar disso daí, ver como é que funciona. Eu acho legal, eu acho bonito, um esporte bonito, sabe? É um esporte que, cara, tem que querer, tem que gostar. Cara, o bodybuilder você tem que, meu irmão, disciplina acima de tudo. Disciplina na alimentação, disciplina nos treinos, sabe? E eu queria vivenciar isso pra ver como é. E, cara, de repente eu vendo lá a galera e tal, os amigos, eu falei, cara, vou vivenciar o bodybuilder. Vou ver como funciona. É, cara, eu sempre fui forte, mas eu falei, cara, eu não tenho condições de ir pra um classic, algo assim. Eu vou falar, cara, um mês físico que faz, né, porque é de short, né, ó, galera mais slim. Eu falei, faz mais o meu estilo. Vou ver como é que eu faço. Aí foi quando eu procurei o Fabinho. Até foi engraçado, porque eu encontrei o Fabinho na saída do prédio, né? Aí eu falei, porra, Fabinho, porra, Fabinho, queria conversar com você. Aí ele, o jeito dele, porra, levanta a camisa aí, deixa eu ver. No meio da rua. Aí ele, não, vai lá na Gold e conversa comigo lá, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com ele. Aí ele, pô, já preparou, fez todo o esquema da minha preparação e tal. E ele falou, cara, tem que vir se dedicar. Na época eu nem fazia essa questão de você pesar a comida, na época eu não fazia isso. Aí ele me instruiu, ó, vai comprar uma balança, não sei o que, vamos fazer tudo direitinho, né? E ele que me passava o treino, me preparava. Aí ali que eu comecei a venciar direitinho, ver como funciona, chegando próximo à competição, né? Você fazia treino de pose, não existia? Você é um cara que não parece, mas você é um cara um pouco envergonhado, tímido. Muito, cara. Não parece, não parece. Não parece. Eu tô aqui, mas a mãozinha tá tremendo aqui. Pra perder a timidez ali, subir num palco, pô, eu acho que é um nervosismo também ali pro atleta. Pô, você vê uma parada legal que o Fabinho fazia. Às vezes no meio da academia eu acabava de treinar. Aí eu falei, pô, o Fabinho e o Toninho, não, peraí, tira a camisa aí. No meio da academia, academia lotada, sabe? Eu, pô, Fabinho, não, tira aí, não sei o que. Aí depois até, inclusive, eu fui entender o porquê que ele fazia. Ele, cara, eu fazia isso justamente pra você perder a timidez. Justamente pra você perder, porque é realmente, você tem que chegar lá em cima, você tem que tá solto. Na minha primeira apresentação eu ainda cheguei nervoso, chega travado, né, com sorriso seco, né, aquela... Mas, é, 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 isso que ele fazia comigo era legal. Porque realmente, com o tempo, eu fui perdendo a timidez, né, em relação a você aparecer em público. Tinha os treinos de pose também, que geralmente eu fazia lá na Gold mesmo, no espelho embaixo, tinha um espacinho ali que a gente fazia. E até com a ajuda de outros amigos lá, que me ajudavam, pô, Daniel, faz assim, mexe pra sozinha. Hoje ele tem uma área lá maior lá, pra poder a galera se apresentar lá, fazer treino de pose. É, é, CT dele lá, porra, fábrica de monstros, né, fábrica de monstros, né, cara. Galera, os maiores estão lá, né, tem uma equipe boa. Mas, é, foi mais por isso, foi porque eu quis vivenciar o bodybuilder ali, pra ter uma experiência pessoal, né, e ver como é que era. Mas, voltando no outro assunto, que você falou, realmente, cara, ou você tem que estabelecer o que você quer. Não tem como você ser bodybuilder, ser corredor e ser lutador, entendeu? Lógico, você pode fazer tudo de uma forma ampla. Bom, vou fazer uma musculação pesada que eu gosto, vou correr e vou fazer luta. Eu tenho aluno que gosta de fazer tudo isso. A gente brinca. Mas o que ele faz? Ele faz de uma forma ampla. Ele não vai ser um bodybuilder, não vai ser um fisiculturista. Vai pegar piso forte. Vai treinar, vai treinar bem, vai treinar com peso, mas não é focado de ser um bodybuilder, entendeu? O cara vai treinar o Muay Thai ali comigo ao boxe, mas não vai ser no intuito de ser um lutador, né? O cara vai fazer a corrida, mas numa forma de, porra, de uma atividade aeróbica bacana, entendeu? Então, por isso que é legal. Quando eu pego um aluno, eu falo, pô, beleza, você me procurou. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Vamos lá. Você já chegou até aqui. Então, já tomou o primeiro passo. O que você quer? Entendeu? Por isso que eu sempre chego de cara nessa situação aí. É engraçado que independente da profissão, né? Seja com profissional de educação física, o Jorge, nutricionista. O Jorge fala isso muito com o pessoal. O nosso cliente chega lá na loja, na WeSplementos. Primeira coisa que a gente tem que entender é o objetivo dele. Se ele veio com a prescrição, o prescritor já entendeu, já fez essa anamnese com ele. Agora, se ele não vir aqui, eu estou querendo melhorar a minha performance. Primeira orientação que o Jorge dá para a equipe é, cara, entenda o objetivo daquele cara. Porque ali, sim, você consegue ajudar ele de uma maneira específica a atingir. Porque tem diversos objetivos, tem diversos interesses. E é uma coisa que eu queria te perguntar. Você contou de bodybuilding, você falou da época que você lutava, treinava. E daqui para frente, Daniel fez 42 anos. Fiz 42. Semana passada, eu estava contigo, você estava me contando um desafio que você está se preparando aí. Como é que é essa preparação para esse novo desafio que você vai correr? Você vai... Além do tempo que você tem desses alunos, você falou que separou para você, eu imagino que essa separação é para praticar alguns esportes para você conseguir competir em que modalidade aí? É, cara, o que eu falei, eu, particularmente, eu, tá? Eu trabalho muito com metas. Eu gosto muito de botar desafios. Inclusive, no meu aniversário de 42 anos, meu desafio foi correr 42 quilômetros. Tive toda uma preparação para chegar ali. E, pô, consegui, show. Aí, vamos para o próximo desafio agora, que vai ser a maratona do Rio e tem uma próxima maratona também em setembro que eu vou fazer, que vai ser da travessia, da muralha. Bem bacana. E, nesse meio tempo aí, eu estou planejando ver se eu faço uma provinha de triatlon. Mas isso aí, eu estou vendo a data direitinho ainda, para justamente, não é sair fazendo, né? São modalidades diferentes. Aí, vai entrar a natação, entra o pedal. Mas, cara, eu gosto disso. Eu gosto de estar sempre me desafiando. Eu gosto sempre de estar criando, tipo, uma meta, assim, um objetivo, né? Vamos botar assim. Porque, cara, isso move a gente. É que eu falei a questão, vamos voltar lá dos 30 dias. Bota isso como uma meta, cara. São 30 dias. Entendeu? Por exemplo, eu estou com a meta lá da maratona. Pô, Daniel, você acabou de correr uma maratona. Então, pô, você vai conseguir fazer fácil. Mas, cara, o planejamento não é assim. Vai fazer um treino mais forte, fazer um treino mais fraco. Dentro do treino de corrida, tem isso. Você não só sai correndo. Tem todo um esquema, tem toda uma estrutura. Você tem uma planilha de treino. Tem os tipos de treino, né? Tem intensidade, os tipos. Vai fazer treino de subida, treino de areia, plano, longão, intervalado, tiro. Tem tudo isso aí, né? Isso aí já dá outro podcast. Falando só de corrida, se quiser em relação a isso. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou que o desafio que você colocou para você agora é que se você está completando 42 anos, você vai correr 42 quilômetros. Já fiz. Fez os 42 quilômetros já? Já fiz. Então, todo ano vai ser isso agora? Não, não. Aí já foi legal, hein? 43, 60, 70. Daqui a pouco está na ultramaratona, né? Não, mas é justamente por ser um número simbólico. Não, então. É tipo 42 anos, 42 quilômetros, né? Eu que sou da área de saúde, eu vi isso como uma meta legal para fazer. Legal. Aliás, pô, vou fazer. Minha idade é a idade do maratonista, né? 42 anos. Então, eu vi como um desafio legal para fazer. Comecei a minha preparação. Então, ano que vem eu vou fazer minha meia maratona. Fazer 21, né? 21? 21 cada perna, né? Mas isso é legal você botar essas metas, sabe? Você colocar esses desafios, assim, pessoais. E o que eu te falei, o que eu falei lá no início com vocês. Cara, cada um tem o seu desafio pessoal. Não se baseie pelo meu. Porra, legal, cara. Vou fazer 35 ano que vem e vou fazer 35 quilômetros. Não, calma, cara. Você nem corre. Você já corre, não corre. Então, tipo assim, aquilo que eu falei lá atrás. Faça pequenos desafios com você mesmo. Não se baseie pelos outros. Entendeu? Às vezes você pode pegar uma pessoa e fazer 42. Pô, eu vou caminhar por 42 minutos. Caralho, às vezes isso para a pessoa é uma conquista. Caralho, conseguir caminhar nos 42 minutos. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês agora, para mim e pessoal, hein? E lá vem. Se eu tiver, né, o meu segundo filho, com um mês de nascida eu vou correr 100 metros. Pronto. Quando o moleque fazer um mês eu vou correr 100 metros. Pô, é um desafio. Está aqui, está lançado o desafio. Pô, você corre, Jorge. Pô, eu sou fraco de correr, estou com o joelho ferrado, cara. Não é desculpa, não. Eu peri o joelho tem quase dois anos e ainda está meio zoado. E eu vou fazer uma nova ressonância aí para ver. Ah, então eu vou contar essa história, Daniel. A gente inventou jogar um futebol toda quarta-feira. Aí lá no final do dia, né, era noite. Era noite. Quarta-feira. Aí o Jorge foi, chegou já animado. Pô, não estava... Você estava até treinando, mas não estava fazendo cardio, exercitando. Isso. Chegou no primeiro dia, jogou, viu que o futebol rendeu legal. Tinha um pessoal mais velho, só que fluía bem. Aí, pô, passou o segundo dia. Eu comecei a ver que ele estava se entregando. E eu também estava me entregando. E aí era na quarta-feira e na quinta-feira eu cheguei para trabalhar. Encontrei ele numa loja. Eu falei, Jorge, pô, tu está dolorido? Ele, pô, eu falei, cara, acordei hoje todo dolorido. Pô, cara, eu vou maneirar. Eu vou devagar porque eu acho que meu corpo não está preparado. Porque do nada, eu também não estava fazendo exercício. E ali no futebol, quando a gente gosta, pô, eu não gosto de perder. Eu me entrego. Então a gente corria, dava um carrinho, pô, chegava lá destruído. No outro dia eu sentia que estava até atrapalhando o meu rendimento pela exaustão. Então provavelmente eu levei meu corpo ali no limite. E eu falei com ele, cara, no próximo, vamos devagar? Ele, pô, vamos, é melhor, é melhor. Aí no próximo ele teve um problema para resolver em loja. Então o futebol começou lá 8 horas. Ele chegou atrasado, 8, meia, 9 horas. E ele já chegou tipo assim, pô, preciso acelerar para eu não... Já perdi muito tempo. Não deu outra. Daniel, deu um gás aí correndo, pum, machucou o joelho. Rompiu o ligamento. Talvez a ausência da preparação ou ali a motivação, aquela adrenalina extrapolou. Para o futebol eu não estava nada preparado, não tinha esse condicionamento físico. Se eu tivesse tido essa aula há dois anos atrás, eu teria me preservado mais para não ter tido essa lesão. Cara, vou dar uma dica então aqui para o pessoal do racha do final de semana. Cara, cuidado. Isso é muito prejudicial. Você fica sedentário a semana toda, se alimentando mal a semana toda, chega no final de semana e você quer dar a vida. Cara, tem várias fatalidades com isso. Sim. Nosso corpo não é assim, cara. A gente não pode. Você não pode falar, tipo, escutou o podcast aqui, caraca, o Daniel falou que é só correr, vou botar meu tênis e vai querer correr 5km. Cara, não faz isso. Não é assim. Nosso corpo se adapta muito bem. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Mas ele se adapta à progressão. Você vai devagar. Entendeu? É progressão. Você vai devagar. Então, cara, acontece muito isso. Às vezes o cara malha. Malha bem. O Jorge malha bem pra caramba. Malha a perna. Não, eu estava malhando a perna. Eu estava bem, cara. Malhando a perna. Eu estava com a perna boa. Só que assim... É diferente, tá? É diferente, né? Eu não estava me condicionando fazendo uma caminhada, uma corrida, né? Sim, sim. Não, mas não é nem isso, tá? Só correr no futebol. Só correr no futebol. O jogador de futebol, ele tem treino específico para o futebol. Ele tem treino de deslocamento lateral, estabilidade, tipo bozu. Você trabalha estabilizadores ali, entendeu? Você trabalha essa questão de você se deslocar de salto, impacto, explosão. É diferente de você só fazer musculação. E é pior ainda a pessoa que é sedentária e quer jogar bola. Cara, estiramento de panturrilha, posterior. Cara, é direto. Isso quando não vem uma fatalidade. Que, cara, não é difícil. A pessoa é sedentária. Infarta, tá cardíaco. O corpo não aguenta, cara. E infelizmente, às vezes, não dá tempo. Às vezes, é fulminante, dependendo da idade. Não dá tempo de ter um socorro. Porque, às vezes, a pessoa simplesmente apaga já era. Né? Então, cara, fica uma dica aqui para a galera que gosta do rastro no final de semana. Cara, cuidado. Se prepara, né? Se prepara antes, né? Tem um hábito durante a semana. É aquilo que você falou. Tipo assim, não adianta, cara. Futebol é algo competitivo. Você chegou ali, você não quer perder. Ainda mais você ver um cara que joga. Te ganha uma caneta. Fê, tu vai ficar com sangue nos olhos. Você vai querer ir para cima. E, cara, às vezes, você não tem condicionamento para aquilo. Então, aceite que, poxa, eu vou, mas eu vou ali para me divertir. Não vou ser competitivo. Não vou levar meu corpo ao extremo. É isso. Sentiu que deu uma fadigada? Para. Porque é aquilo que eu falei. Às vezes, você vai correr 100 metros, 50 metros. O seu corpo, ele dá sinais. Seu corpo, antes de qualquer coisa, ele vai dar sinais. Então, cara, na própria corrida, na própria musculação, qualquer atividade física, você tem que aprender a ouvir seu corpo. Mano, sentiu que deu uma arritmiazinha ali. A boca secou. Cara, galera, não vou jogar hoje, mas não. Aceita, sai, respira, vai no médico. Cara, aconteceu isso. Sabe? Até você que só joga final de semana, você faz um acompanhamento médico? Você vai no cardiologista? Já fez um teste de eletro? Já fez um testezinho de esforço? Você está apto a isso? Engraçado que a minha lesão foi 100% por conta dos meus hábitos físicos. que eu não tinha me preparado para o futebol. E assim, eu estava... Lógico, eu sempre me alimentei bem. Gosto de fazer boas refeições. Nada mudou. Sim. E eu estava muito bem suplementado nesse dia também. Então, eu conheço os macetes para poder render melhor. Chegou, isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu estava um touro, né? Lá, disposição. Wapo, wapo, correndo. Só que a disposição eu tinha. Só que o meu preparo físico para o futebol não tinha. Então, eu tive essa lesão. Ele estava um touro, mas quando machucou, gritou que nem um gatinho. A dor é absurda. A dor é absurda, cara. Tem uma história engraçada, Daniel. Exatamente. O Márcio me ligou uma vez. Aí, ele falou assim, ó. Vou conseguir aqui reservar com o pessoal para a gente jogar no Maracanã. Falei, pô, legal. Final de ano. Eu não estava treinando. Eu falei, final de ano, pô, deve ser daqui a um mês, dois. Vou me preparar. Não, não. É semana que vem. Era uma quinta-feira, cara. Ele falou, não. Quinta que vem a gente vai jogar. Eu falei, ferrou. Daniel, cheguei em casa. Primeira coisa que eu fiz. Botei o tênis e, ó. Treino. Corri lá. Fiz quatro quilômetros. Já corri há um tempo. Estava um tempo parado, mas também sempre procurei correr, fazer exercício. Nunca fiquei parado. E aí, corri nesse dia. Eu falei, ó, show. Quatro quilômetros. Amanhã eu vou fazer cinco. Aí, no outro dia, eu fui cinco já. O marro de todo mundo. Aí, depois, no outro dia, eu comecei a fazer assim. Poxa, eu vi condicionamento. Eu estou aguentando aqui. Agora, eu vou fazer tiro. E eu comecei a fazer dois dias seguidos treino de tiro, cara. De quinta até quarta-feira, eu treinei todos os dias. Levando o corpo. Na quinta-feira, eu fui jogar bola. O que você acha que aconteceu? Lesão. Tive o tiramento. E aí, nessa quinta-feira, eu joguei. Cara, me dei a vida. Falei, pô, no Maracanã. Pô, fiz gol no Maracanã. Falei, pô, caramba, não sei o quê. Aí, depois, na outra quinta-feira, tinha um outro jogo. Eu não tinha. Eu senti que eu estava um pouco lesionado. Mas eu falei, cara, mas eu acho que eu consigo também. Fui jogar na outra quinta-feira. Lesionado. Lesionado. Aí, que no jogo mesmo, eu senti. Aí, ficou roxo a perna. Aí, começou a... Aí, eu fui tratar. Aí, fiquei lá fazendo dois meses de fisioterapia. Mas, por quê? Em uma semana, eu queria dar o gás para chegar num jogo ali e me entregar. Mas, meu corpo não estava preparado para isso. É, cara. Isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso. A pessoa fazer isso é... Aí, se prepara mais médio e longo prazo, né? É, cara. Não adianta fazer... É o que eu estou te falando. É... Criar hábitos, cara. Entendeu? Apesar de ser estímulos diferentes. Treinamentos diferentes. Cara, eu gosto de jogar bola. Eu tenho um aluno meu que joga. Toda segunda-feira. Pelo menos umas duas vezes na semana, eu faço um treino específico com ele. A minha musculação é mais específica. Que ele já vê também com a posterior lesionada. Que a gente tem muito isso às vezes. Você treina muito quadríceps ali. Você vai chutar a bola forte e a lesão na posterior vem. Então, cara, é... Eu já comecei a fazer uns treinos específicos com ele. Ele falou, Nelson, eu não vou abrir mão do meu futebol. Eu falei, não, cara. Vamos fortalecer, irmão. Vamos fortalecer. É legal, pô. É legal você ter uma atividade que você gosta de fazer. Tem outro aluno que joga handball, cara. Ele adora jogar handball. Entendeu? Aí eu já faço o quê? Eu já faço um treino parecido, mas é sempre procurando avisar, ajudar ele no esporte que ele gosta de fazer. Entendeu? Mas aí você vai na individualidade de cada um. Entendeu? Você vai no que cada um busca. Por isso que eu estou falando. O que você busca? O que você quer? Entendeu? Tem que tomar cuidado. É isso. Pô, eu gosto de jogar bola, mas eu gosto de fazer musculação. Aceita o limite do seu corpo, cara. Não força. Vai tomar um pré-treino para jogar bola, vai querer dar o gás e já era. É foda, entendeu? É foda. Acontece, pô. Não, mas acontece. Foi isso. Acontece isso. Isso acontece na... Cara, isso é mais comum do que você pensa. Você vê? O caso com ele, o caso comigo também. Tá. Exatamente. E vocês ainda treinam. Correm. Mário. Tem gente que é sedentário e vai, pô. Eu vi um vídeo, cara. Isso é muito perigoso. Eu vi um vídeo ontem. Não lembro qual foi a plataforma. Um cara foi bater um pênalti. Ele já devia pesar uns 120 quilos. Era uma pessoa, não vou chamar de... Bom. Obeso. É, obesa. Acima do peso. Aí ele bateu o pênalti, fez o gol, saiu correndo e pulou. Para comemorar que nem o Cristiano Ronaldo. Sabe aquele... Foi parar no hospital. Aí aparece o vídeo dele caindo para frente. Os amigos levando ele para o hospital. Ah, eu vi que é o joelho dele agarra numa grama e ele roda. Caralho. Isso aí já é firula, né? Isso aí já é firula. Na comemoração, cara. Na comemoração de um pulozinho ali. Ah, eu não tenho condicionamento físico, né, cara? A pessoa está sobrepeso, cara, já é um risco. Sejamos... Você sabe, você está na área da saúde. Fazer uma movimentação que vai além do seu hábito, né? Do que você tem como rotina. Você está sobrepeso já é algo perigoso. Entendeu? Qualquer coisa. Até para você, para o dia a dia. Você vai sentir uma lombar. Você vai sentir um joelho. Sabe? Vai te trazer um desconforto. Então, por isso que é bom você cuidar da sua saúde. Essa questão da saúde é muito importante. E você fala sobre todas as suas experiências. Toda vez que você conhece um novo aluno. Fala, ó, pô, já fui lutador. Já pratiquei aqui o fisiculturismo. Faço corrida também. Você conta todo o seu histórico para a galera? Não. Não? Não chega não. Às vezes você... Quando você começa e já faz um... Já conhece, faz uma amizade. Você vai falando, às vezes, da sua experiência. Mas o que vem também. Mas não necessariamente... Vamos falar assim... Canto o meu currículo para... Então, na próxima vez você vai falar assim... Só assistir o podcast lá que eu contei um pouquinho. É, já contei um pouquinho aqui. Dá para saber bastante aqui, né? Mas tem uma aí que o Renan vai revelar aí. Não, ele não quer falar não que ele já foi modelo. É. Aí, eu podia ter pedido para o teu irmão em botar a foto aqui, Daniel. De sunguinha, ô Jorge, desfilar. Já desfilei o Mr. Minas, cara. Cara, que maneiro, mano. Mr. Minas. Desfilou. Tem história. Tem história. Fiquei em terceiro lugar lá, pô. E aí, para modelo também, você precisa cuidar do seu corpo, né? Você precisa estar bem para poder desfilar? Sim, naquela época eu já treinava já também. Treinava. Gostava de treinar. Era novo, né? Era novo. Era. Pô, nem lembro o ano. Mas deve ter isso aí. Deve ter uns 20 anos. Tu tinha 18 anos. Tem mais, tem mais, tem mais. Deve ter uns 22, 23 anos. Isso aí. Bastante tempo. Ah, meu. Bastante tempo. Daniel, a gente falou. Até o Jorge fez umas anotações aqui. Para a gente chegar aí para o nosso parte final. É legal a gente relembrar. Depois a gente vai soltar alguns cortes. Vão ficar uns cortes bem legais. Chupa. A gente falou muito do desafio dos 30 dias. Achei interessante essa questão. Às vezes é fácil. Não é que seja fácil, mas não precisa de muita ferramenta, muita preparação. Cara, lança um desafio ali, coloca uma meta, vai atrás, procura ajuda de um profissional. Sim. Falou muito dessa questão até de, para profissionais da área da educação física. A gente, poxa, não pode querer comprometer toda a sua agenda ali, mas sem pensar no teu. Às vezes a curto prazo é legal, depende do momento de vida que o cara está passando. É, depende dos seus momentos. Às vezes o cara quer dar um gás ali, porque ele tem o objetivo de estar comprando alguma coisa e tudo mais. Mas, cara, eu falo, isso vai se tornando uma bola de neve. Porque a partir do momento que... Porra, você é parte administrativa ou não é. A partir do momento que você acostuma com um ganho, cara, dificilmente você vai regredir ali e vai conseguir manter o mesmo patamar. Então, cara, você tem que ter muita consciência do que você quer, do que você busca, do que você está planejando. Então, você ter essa consciência... É legal você botar sempre no papel tudo que você quer. Entendeu? Eu faço todo ano isso, cara. Esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. E, cara, isso ajuda muito. Mas, voltando aqui, eu me perdi um pouquinho. Você tem que, cara, planejar ali o que você quer. Ah, cara, eu vou dar esse gás durante esse tempo, mas depois eu volto. Tu vai conseguir voltar depois? Até acho um exercício legal também, desafio de 30 dias, pelo menos um que eu aprendi também, fazer uma visão de como é que você vai estar daqui a 5 anos. O que eu quero daqui a 5 anos? Eu quero ainda estar nesse ritmo? Eu vou, pô, se eu não me preocupar em cuidar de mim, pô, daqui a 5 anos, será que eu vou ter o mesmo, conseguir aguentar esse mesmo ritmo de aula? Então, quando a gente se desafia, vê também a longo prazo, não só a curta. A longo prazo, como é que eu quero estar? O que eu preciso fazer para me preparar? Porque a gente tem essa visão de muito curto prazo, né? O ser humano, a gente é muito imediatismo. Então, por isso, esses prazeres que a gente busca numa alimentação rápida, recompensa muito imediata, atrapalha. Então, quando a gente começa a ter um mindset de conseguir enxergar lá na frente, por diversos motivos, seja uma qualidade de vida, eu estar podendo ali brincar com meus netos, ver meus netos crescerem, ser ativo ainda, e aí começa a mudar esse mindset. Só que a mudança começa hoje. Como você me falou, não deixe para amanhã. Ah, eu vou começar segunda-feira, eu vou começar após o carnaval, eu vou começar ano que vem. Cara, é um ano, seis meses, o que for, é tempo perdido. E lá na frente, talvez você não vai ter esse tempo. É, só existe uma certeza daqui a cinco anos, né? Se você não tem hábitos alimentares, se você não cuida da sua saúde. Consequentemente, você está pior do que o seu estado que você está hoje, se você é uma pessoa sedentária que não faz prática de atividade física e nem tem uma boa alimentação. Cara, é exatamente. Essa é a certeza. Eu botei esse de 30 dias. Você sabe, questão de planejamento. É muito mais fácil você se programar para 30 dias. Mas como você vai se ver daqui a 10 anos? Entendeu? E quantas segundas-feiras você já adiou na tua vida? Sim. Então, começa com um planejamento pequeno. Você vai ver um resultado. Na próxima vez, coloca mais um desafiozinho. Entendeu? Passa para 60 dias. Passa para o aniversário. Pô, meu aniversário de tantos anos, eu vou estar assim. Cara, depois que você fizer isso, você já mudou sua vida. Entendeu? Depois disso, você já mudou sua vida. Cara, eu estou sentado aqui, porra, sedentário. Não faço nada. Cara, daqui a 10 anos, como é que eu vou estar? Você tem filho? Você vai ter disposição para brincar com o teu filho, com o teu neto? Conseguir pegar? Você vai conseguir abaixar? Para levar ele para passear? Você vai conseguir pegar ele e levar na praia? Como é que você está? Você tem que pensar em você. Como você se vê aqui na frente? É isso que você falou. É porque a gente pensa sempre a curto prazo. Mas e? Lá na frente? Eu já vi alguns vídeos na internet, muito impactante. E teve um que me chamou muita atenção. Que o cara tira o bebê dele do carro, bota no carrinho. Ele está sobrepeso. E aí o carrinho, ele começa a se movimentar em direção à via. E aí ele fica desesperado, ele sai correndo. Ele não consegue correr, ele ajoelha, o carrinho está correndo. Ele tenta levantar de novo, não consegue, cai. Aí vem uma pessoa lá do outro lado, consegue resgatar o carrinho de bebê. Imagina a sensação que essa pessoa deve ter ficado na hora, né? A impotência que ela teve. Ele fala assim, cara, eu tenho que me cuidar pra que isso nunca mais aconteça. E eu não perco meu filho por um hábito meu que eu preciso melhorar hoje. Então é, aquilo foi muito impactante pra mim. Eu fiz vários vídeos. Mas esse pra mim foi o que, eu fico até arrepiado. Foi o que mais me impactou. Fico imaginando a sensação de impotência que esse pai ficou naquele momento. É, é exatamente isso, cara. Isso retrata completamente o que a gente está falando aqui. E como é que você vai estar lá? Se você continuar mantendo a vida que você está hoje. Entendeu? Então, cara, nossa vida é muito corrida, cara. De todo mundo. Tudo é corrido. Hoje em dia você tem como botar o WhatsApp ali em três vezes pra ouvir a mensagem. Às vezes você passa um videozinho no YouTube ali, você fica acelerando, acelerando, acelerando. Cara, nós estamos acelerados. O mundo está acelerado. Você vê, cara, hoje já é sexta-feira. Ontem foi carnaval. Daqui a pouco já é páscoa. Então, tipo assim, está tudo muito corrido. Então, cada segunda-feira que você deixa pra começar é um ano que passou. E tu vai levar isso até quando? Entendeu? E é justamente isso. Quando você vê e parar pra pensar, tu fala, caralho, podia ter começado há cinco anos atrás. Tem aluno que me procurou há cinco anos, nunca mais procurou. Aí vem depois de não sei quantos anos. Aí já vem com problema. Fala, porra, acho que você falou comigo já há um tempo. Não, eu falei há um tempo atrás já com você e tal. Aí tu fala, porra, se tivesse começado lá, teria evitado. Eu tenho um exemplo. Dá tempo de dar aqui um exemplo? Tem um aluno que me procurou, amigo de uma aluna minha. Entrou em contato comigo. Pô, Daniel, eu queria conversar com você. Eu estava interessado em começar a fazer atividade física e tal. Eu falei, claro, pô. Marquei com ele. Até no campo de São Bento. E aí conversando um pouco com ele, né? Ele falou, cara, eu estou 100% home office desde a pandemia e continuo até hoje. Aí eu falei, não, tranquilo, pô, vambora. Eu perguntei a idade dele, pô, 43 anos, um ano mais velho que eu. E quando eu vi ele chegando, eu já vi que ele já, né? A gente tem aquela posturazinha, né? Tipo, já trabalha no computador muito tempo. Aí eu falei, todo mundo se ajeitando aqui agora. E eu falei, cara, não, vambora. Vamos só fazer uns testes aqui. O primeiro teste que eu fiz com ele. Falei, ó, senta no banquinho e levanta. Ele estava sentado no banquinho, sentou. Levantou, apoiou a perna, a mão na perna e levantou. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte agora. Você vai tentar levantar sem apoiar a mão na perna. Ele não conseguia levantar. Caralho. 43 anos. Não conseguia levantar de um banco que não era muito baixo, um banco mediano. Você ficava ali com o joelho em 90 graus, então nada demais. Sem apoiar a mão na perna. Entendeu? Uma coisa que parece simples, mas já está cobrando o corpo dele. Imagina daqui a alguns anos. Cara, hoje tem um teste que as pessoas fazem, geralmente com as pessoas mais idosas, para ver a perspectiva de vida do idoso. Eu esqueci o nome, mas o teste é o seguinte. Você senta, levanta, anda tipo em 5 metros, volta, senta, levanta. E o que vai dizer, assim, tempo de vida aproximado com a sua perspectiva ali? Quantas vezes você consegue fazer isso sem ajuda? Se você consegue fazer isso sem ajuda, quanto mais você precisar de ajuda e de apoio para isso, menor a sua perspectiva de vida. Então você vê uma situação dessa, você fala, caraca, a minha idade, cara. Entendeu? Mas hoje em dia você vê ele, a outra pessoa. O que eu faço com ele hoje em dia? Tu fala assim, pô... Eu até brinquei com ele outro dia, falei, pô, eu lembro da nossa primeira... Até hoje lembro disso. E eu lembro até hoje, uma vez, ele falando, ele falou, pô, ele veio todo animado. Aí ele falou, pô, pela primeira vez eu consegui sentir meu músculo, cara. Eu estava tomando banho, passei sabonete no ombro, assim, pô, meu tríceps forte, não sei o quê. Aí eu falei, pô, é isso, cara. É isso que me dá prazer no que eu faço. Imagina a satisfação, cara. Cara, é isso, sabe? É você receber mensagem do aluno e falar, pô, Daniel, eu consegui fazer isso. Pô, Daniel, eu consegui, tipo, pô, eu consegui fazer a minha primeira corrida. Quando eu consigo, eu faço questão de estar lá, de acompanhar, de correr junto, sabe? Então, cara, isso é muito satisfatório, sabe? Você vê que você conseguiu virar a chavezinha na pessoa. É o que eu falei, a pessoa pode até não estar com você hoje, viajou pra outro estátua, em outro país, mas você acompanha ela lá e você vê que ela está fazendo atividade física, você vê que ela continua mantendo o padrão que você conseguiu virar a chavezinha dela aqui. Então, cara, isso é maravilhoso, né, cara? Eu acho que isso em tudo quanto é profissão, quando você vê o fruto do que você plantou ali, ou ainda mais quando mexe com saúde, você consegue trazer saúde e bem-estar pra pessoa, sabe? Pô, isso aí não tem preço, cara. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Isso aí é muito bom. Daniel, deixa o pessoal aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, como é que o pessoal pode te encontrar, qual que é o seu Instagram. Cara, se alguém precisar de alguma dica, precisar de tirar alguma dúvida, meu Instagram é Daniel Agostinho, depois a gente coloca aí direitinho. É, pode chamar no direct, não precisa ter vergonha, pode pesquisar lá direitinho, se tiver alguma dúvida de corrida, quiser alguma assessoria que eu puder estar ajudando, eu tenho o maior prazer em ajudar, né, aquilo que eu falei. Infelizmente, às vezes não vai ter horário pra todo mundo, mas, cara, o que a gente puder estar fazendo de assessoria online, estar ajudando, eu tenho o maior prazer, cara, em estar fazendo o que for necessário aí pra ajudar. Eu falei com vocês aqui, eu sou muito tímido. Então, meu Instagram, não tem nenhum vídeo eu falando. A partir de hoje vai ter, a partir de hoje vai ter. É, eu vou mudar isso. Desafio dos 30 dias, fazer um story por dia, ó. Vou te cobrar, hein. Fazer um story por dia, seja ali com aluno, ou dando uma dica, alguma coisa. É isso. Não, mas é verdade, cara. É o que eu falei. Esses desafios são bons pra isso, por exemplo. O meu não em relação à saúde, mas à leitura. Hoje em dia eu já sinto falta quando eu não leio. Pode parecer coisa boba, tem gente que lê um livro por semana. Pô, mas pra mim era horrível. Hoje em dia eu já consigo e sinto falta quando não... É isso que eu quero trazer pras pessoas em relação à saúde. Cara, você tá cuidando da sua saúde, o seu bem mais precioso. Por que você tá adiando isso? Por que você tá deixando pra amanhã? Entendeu? Quando você tiver uma lesão, quando você precisar ir no médico. Não, cara. Vem agora. Boa, vou fazer esse desafio. Ah, tá colocado o desafio pro convidado. Vou botar. Maneiro isso aí. Cada convidado vem aqui. Tem que ser com um desafio de 30 dias agora. Vai estar na pauta. Não, isso é legal, cara. Isso é legal. Ainda mais que a gente tá aqui tratando disso. Vamos falar só de saúde, de bem-estar, de alimentação. Então é isso. Daniel, muito obrigado pela tua presença aí. Valeu, Daniel. Acho que quem ficou até o final aí, com certeza, vai sair com vários insights, vai sair com bastante informação. O intuito nosso é esse, é levar esse tipo de informação, tentar motivar quem tá assistindo a gente a dar esse primeiro passo, lançar esse desafio. Então, se assistir até o final, não deixa de se inscrever no canal. Toda semana a gente solta um vídeo novo com um convidado. Hoje foi o Daniel, que é profissional de educação física, é aluno, é cliente nosso da Waze Playment, é amigo de longa data. Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações aqui, acompanha a gente nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do link. E também tá lá no podcast também, tá no Spotify, em outras plataformas. Então, obrigado aí, Jorge. Quer deixar uma mensagem final? Não, essa é a mensagem toda que você deixou aí. Agradeço o Daniel estar aqui com a gente e, principalmente, o objetivo nosso é nos reunirmos toda semana para poder trazer aqui inspiração para vocês, uma mudança de hábitos, principalmente hábitos que levam aí a saudabilidade, longevidade e o seu bem-estar para a sua vida. Se você quiser estar aqui com a gente, né, em algum momento, acha que tem algum assunto, algum, não deixa de enviar mensagem para a gente, vai ser um prazer te receber aqui, assim como a gente fez com o Daniel. Show? Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.